Olá, eu sou Gustavo Lobato e essa é a minha história. Sim, 100%. Estou fazendo Pedagogia em Educação e Física aqui. O tema de Chile me gosta muito porque tem muitos pontos positivos ali para o Brasil. O tema de segurança, de ter beca em Laú e outras coisas. São as melhores possíveis em termos de estúdio, em termos de esportes, em tudo. Música Com muito volume de jogo, sim, como um voleibol distinto, mas muito bom. Música Companheiros de classe, chef de carreira, professores, tudo. Ajudando muito, é tema de idioma, é tema de ser como estrangeiros aqui. Então, tudo será bem. Música Essa é a primeira vez aqui e estou gostando muito. Música 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 Música